Nós estamos discutindo, essa semana tivemos ainda uma discussão sobre esse sentido com o doutor Márcio, com a nossa equipe e nós vamos anunciá-la antes do dia 30. O processo de transmissão está acontecendo com algumas dificuldades, mas graças a Deus estamos conseguindo de maneira lenta, mas em um processo de planejamento, as informações que a gente precisa para conduzir o nosso município do jeito que o povo espera. Nós abrimos a discussão de forma republicana, democrática. Agora não é hora de pensar em partidos, é hora de pensar nos desafios de Palmeiras. Esse é o pensamento do doutor Márcio e é o meu pensamento, é o pensamento da nossa equipe. Quem quiser participar e trabalhar por Palmeiras, que pensar como a gente pensa, trabalhar pelos desafios e para a gente encontrar soluções, será bem-vindo. Quem quiser ser oposição, eu acho importante ser oposição, é importante criticar. Santo Agostinho dizia que as críticas ajudam a corrigir, mais do que os elogios que muitas vezes corrompem e bajulam. É o nosso sentimento. Se a Câmara quiser tomar o posicionamento dela, vai ter independência, porque a relação nossa vai ser harmônica, respeitosa. Os poderes precisam ter uma relação estreita, mas cada um no seu papel e a Câmara precisa ter o seu papel, que é fiscalizar o Executivo, mas também precisa da parceria para que a gente possa encaminhar para lá os projetos de lei, as matérias que interessam à população e o que o governo precisa fazer. Primeiro, o desafio é fazer gestão. Os novos gestores vão encontrar o município e a situação financeira muito complicada. É fazer muito com pouco. É governar com centavos, cortar na carne. E já anunciou aqui, nós vamos, junto com o Dr. Márcio e a nossa equipe, reduzir contratos, renegociar contratos, chamar os fornecedores e os credores e pedir prazo para pagamento dessas dívidas que estão sendo deixadas para a futura gestão. Se tiver folha de pagamento em atraso, tranquilizar os servidores. Nós vamos assumir, nós vamos pagar dentro de uma programação que respeite a nossa capacidade, a capacidade do município. E também a gente poder colocar as despesas do município dentro daquilo que ele arrecada. Jurídicas. É o que a gente pode assegurar.